Música O bairro que abrigou milhares de trabalhadores na época da construção de Brasília completou 60 anos, 3 anos a mais que a capital do país. Estou falando da Vila Planalto, região de pioneiros e grandes histórias. O fim de semana, claro, foi de comemorações. Às vezes passamos direto, mas ela sempre fica ali na espreita, bem do ladinho do centro do poder. Na verdade, a Vila Planalto sempre esteve ali. Até porque no último dia 21 comemorou 60 anos, 3 a mais que Brasília. Dona Maria chegou na cidade há 58 anos e apesar de tanto tempo, as lembranças daquela época ainda estão bem frescas na memória. Lama, barro, não tinha asfalto, não tinha nada, era tudo estrada de terra. Nós não tínhamos praticamente nada, só barraco, nós morávamos em barraco, hoje nós moramos em casa. Agora ela está assim, dançando, toda feliz. Mas não é só pelo aniversário da cidade. Depois de todo esse tempo aqui na Vila Planalto, enfim, ela ganhou a tão sonhada escritura da casa. Foi um presentão. Hoje eu sou milionária. Ganhei na Mega. Eu tenho a minha escritura. Quem também ganhou a escritura foi a Lúcia, que vive na cidade há 35 anos. É fantástico, não tem como falar. Nossa, eu estou muito feliz. Eu acho que todo o povo da Vila Planalto está feliz. Em 60 anos de vida, apenas 93 escrituras tinham sido entregues na Vila Planalto. Só nesse último sábado, foram 256. De acordo com o administrador da cidade, esse é só o primeiro passo. Os moradores ainda devem ganhar outras melhorias. Há uma área aqui próxima, que é chamada, que informalmente se chamam de área de transbordo, onde os carroceiros, as pessoas jogam entulhos lá. Nós queremos transformar essa área no Bosque dos Pioneiros. Além disso, a escola, vai ser licitada a escola, que foi demolida. Agora, no segundo semestre, a escola é licitada e nós esperamos já começar a construção ainda neste ano. E para celebrar essa data, nada melhor que uma festa, não é? A população pôde aproveitar as comemorações para se divertir na cama elástica, comprar uns artesanatos, comer petiscos, saber como anda a saúde e ainda dar um trato no visual. Até porque não é todo dia que se completa 60 anos. Legal. E para os moradores e pioneiros da Vila Planalto, um grande abraço da equipe da Band. E a gente fica por aqui. Tenha uma boa tarde. O Band Cidade, primeira edição, volta amanhã ao meio-dia e meia. Até lá.